E aí o pessoal, ó, eu fico muito orgulhoso, cara, às vezes os alunos fazem uns comentários que além de enriquecer a aula, mostra que o aluno tá fazendo a sua parte de casa. Professor, na questão 6, será que não seria mais seguro pegar o cara de baixo e escrever? Diferente de zero, descobrir quem o x não pode ser, e aí depois que eu descobrir que x não pode ser 5, eu chuto qualquer aquilo que não seja 5, faço a pontinha pra confirmar que ia dar menos 1, certo? Então tu vê, né, tu vê a delicadeza do aluno, pô, mas o senhor não tem que tomar cuidado pra não dar zero na aula de baixo? Parabéns, a colocação é muito legal. Então, isso, né, não custaria o cara primeiro calcular o valor que não pode ser no x, né? É isso aí, parabéns pela lembrança. Mas vamos lá, vamos pra questão 7, pra gente conseguir finalizar a correção. Ah não, né, não acredito. O quê? De novo? Isso! Produto motável, de novo! Como é que é mesmo? Marca mesmo! Pega o primeiro e ela é como padrão! Duas vezes o primeiro, vezes o segundo. Marca o quadrado do segundo. Essa aqui, então, cara, não dá mais pra admitir erro. Vocês não têm mais o direito de errar isso. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. X vezes Y, mais XY. 3 vezes 3. Y ao quadrado. Não tem semelhante pra somar, acabou por aí. É um presentinho, então, pro aluno que tem estudado até então, né? E mais um sofrimento pra quem ficou tentando tampar o sol com a peneira. Quadrado do primeiro. Menos. Duas vezes. Primeiro. Mesmo. Muito obrigado pela participação. Orgulhoso. 5 vezes 5? 25. A ao quadrado. E quanto é que é B ao quadrado ao quadrado? 4. Só multiplicar os expoentes. 2 vezes 5. 10 vezes 4. 10. Menos 40. A B ao quadrado. C ao cubo. Foi bonitinho. Mais 4 vezes 4. E C ao cubo. Elevado ao quadrado. C na sexta. C na sexta. Olha quanta atenção que vai ter que ter. Certo? Vai ter que olhar cada expoente, cada sinal, cada letrinha do amigo, né? Pra dar o correto pra ele. Certo? Absorível. E no dia a gente tiver a correção, a gente não perder tempo. No dia a gente analisa como vai ser a correção. Vamos pra próxima. Faltam 3. Não, é vezes, né? Certo? Se fosse C na terceira vezes C ao quadrado, é C na 5. E somos expoentes. Agora, C na terceira elevado ao quadrado, é C na terceira vezes C na terceira. É C na sexta. Ou seja, é multiplicado. Certo? Ótima colocação. Isso confunde bastante mesmo. Ah, é verdade? Tem uma que é verdadeira ou falsa que eu guardei, né? De presente pra mim mesmo. Olha o que é verdadeira ou falsa. 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 É verdadeira ou falsa.